Desde que o aterro sanitário do município de Rolim de Mura, mais conhecido como lixão, foi parcialmente inativado, várias famílias ficaram desamparadas. Foi aí que surgiu a Recicope, a cooperativa de catadores de material reciclável. Hoje são mais de 50 mil quilos por mês de reciclados que, aparentemente, não tem mais serventia, auxilia na renda de várias famílias. A Recicope surgiu após o fechamento do lixão, que muitas famílias trabalhavam lá. E, para não ficar desempregado, a gente foi instruído a formar uma associação ou uma cooperativa, que existiam na lei e algumas coisas. E, de começo, muita dificuldade, muitas mentiras, muitas promessas que não aconteceram. Passamos três anos numa novela grande que vocês acompanharam. E hoje, graças a Deus, de um ano para cá, muita coisa mudou. Hoje a gente tem um apoio muito grande das pessoas, do comércio. A gente tem um apoio das pessoas, da população, que vêm trazer material aqui. Tem muitas pessoas conscientes no Rolim. E isso, a gente cresceu bastante, mudou bastante, graças a Deus. E trabalhamos em 17 pessoas hoje. Precisamos de umas 20, mas, infelizmente, não dá por enquanto. Mas a gente está devagarzinho, degrau por degrau, a gente está indo. Bom, hoje, a gente trabalha aqui na coleta do material reciclável. A gente vai, a partir da tarde, os meninos vão, a partir das 5, vão de comércio em comércio. Durante o dia, faz a coleta em vários pontos. Nas casas também, eu sempre deixo um cartãozinho, o número de telefone. As pessoas ligam, a gente vai buscar. Os meninos vão com o caminhão buscar. Seja qualquer localidade, os meninos vão buscar nas casas que separam. Porque é muito importante, quando uma pessoa separa o material, nem que seja pouquinho. Mas eu sempre levo que é importante que aquela pessoa, ela tirou o tempinho dela para separar aquele material. Então, tem que ir lá buscar. E eu acho muito bonito as pessoas que fazem isso. A gente trabalha com plástico, todo tipo de sacolinha de mercado, de uma lona, um colchão que comprou, tem aquele plástico. Todo tipo de garrafas pet, amaciante, que boa. Tudo que é garrafa pet, tudo que é plástico. Estou trabalhando também com papelão. A gente faz coleta de caixa, de papelão. A gente coleta também papel. Todo tipo de papel. Papel jornal, revista. Papel picado das gráficas. A gente consegue uma venda para esse material. Ferro, fogão velho, geladeira velha. Eu costumo falar assim que quase tudo que é lixo para alguém, para nós, é reciclagem. Latinha, cobre, fio. Também a gente desmonta algum ventilador. O que estraga, a gente desmonta. A presidente da cooperativa ainda fala dos planos e sonhos futuros que podem ser feitos para atender melhor as condições de trabalho de todas as famílias. A gente briga muito ainda por um terreno, por um barracão, porque aqui a gente paga o aluguel. E é um preço, assim, para nós é caro. Mas, graças a Deus, depois que a gente veio para cá, muita coisa mudou. A produção melhorou, a gente pôde ter uma prensa, a gente pôde ter mais renda. E a gente precisa do barracão e do terreno. O terreno principalmente, porque eu não consigo uma emenda, não consigo nada, se eu não tiver o terreno em nome da cooperativa. Estamos brigando ainda também pelo projeto Catamás Rondônia, que eram cinco itens que foi aprovado ainda em 2017. O projeto Catamás Rondônia pelo governo do estado, do qual só veio o caminhão. Só a gente conseguiu, graças a Deus, o caminhão, porque a gente pagava o aluguel de um caminhão. E isso melhorou muito a nossa vida, a vinda desse caminhão. E ficou faltando o restante do projeto, que seria a empilhadeira, uma prensa, uma balança e um elevador de carga. E nessa emenda também viria a capacitação, que seriam os cinco itens que teria que vir. Mas aí estamos brigando, está uma briga meio difícil, mas eu tenho fé que vai dar certo, porque a gente trabalha com seriedade, a gente busca as coisas, a gente busca apoio dos... A gente hoje, graças a Deus, são muito unidos no estado, as cooperativas, os catadores. E eu creio que vai dar certo, que vai... a gente vai longe ainda, eu tenho fé.